E aí gente, tudo bem? Tô tranquilo? Tô ótimo, obrigado por perguntar. Então, vamos fazer uma review. Aquela run ali é de ontem, tá? Eu abri o jogo agora há pouco. É uma run de ontem que eu comecei gravando, mas não deu muito certo. Porque eu capotei. Eu dormi. Não é que eu fui dormir. Eu não dormi na run. Mas eu fui dormir. Tipo, eu falei, mano, eu quero saber, deixa a run pra depois. Eu fui dormir. Eu falei, mano, não vale a pena, não vale. Isso tudo bem, tá ligado? Esse item é legal. É um item é legalzinho. Pode ser... Cara, é um chute muito drástico que eu descobri. É, tava aqui. Era drástico, mas eu descobri sem querer. Coração aqui, mano, é assim se não é bom, mas tava de sacrifício. Mas tudo bem. Vamos entrar. Oh, my god. Oh, my god. Ok, tomei algum outro dano. Eu não deveria ter tomado. Tem uma aranha naquela onda. Tinha, cara. Cara, flip é muito forte, velho. Assim, não é forte realmente, mas é interessante. Vamos falar assim. Flip é interessante. Toma esse daninho só pra remover esse negócio de ser humano. Vamos embora. Flip é forte, cara. Nossa, não. Flip é interessante. É... Considerações da Eve e alguma coisa que eu posso comentar. Ela é uma personagem interessante pra runs. De começo, eu não gostava muito dela. Ela geralmente é bem estranhinha pra jogar, mas depois eu comecei a me acostumar levemente. Não acho ela uma das melhores personagens do jogo, porque geralmente você sacrifica o coração dela já no começo pra conseguir o dano extra. Mas... Quando você pega o jeito dela, você gosta. É uma personagem que se você... Hoje em dia, eu tô acostumado com ela. Eu não vou falar assim porque eu ainda não sou um dos maiores fãs de Eve. Mas também, tipo, personagem inicial de Isaac é meio complicadinho. É... E eu lembrando, isso é mais uma run do Slayz. Falando nisso, o Slayz voltou a gravar live. E eu preciso divulgar ele. Ele é um máximo amigo e é bom. Ele voltou a fazer live recentemente no YouTube. E ele começou com duas lives de jogos de terror. Eu não consegui assistir porque eu tenho medo. É... Eu não tô nem doando. Eu tenho medo mesmo. E... Cara... Eu tinha comentado nos últimos vídeos. E eu abri sem querer hoje Dead Cells. E... Cara... Eu acho que ia ser bem divertido... É... Fazer live de Dead Cells. Live, não. Vídeos de Dead Cells. Eu abri ele hoje sem querer. Eu tava... Eu tava indo abrir o live até abrir Dead Cells. Porque eu tô acostumado. Tô jogando recentemente. Porque eu tô com as DLCs, né? Eu achei bem interessante jogar. E vim procurar. E vim dar uma olhadinha no jogo, né? Pô, velho. O jogo é da hora. Sempre quis dar uma chance pra ele pra vir dessas coisas. Eu quero continuar dando. Não. Sai de perder isso aqui. Vamo pegar o Dreamcatcher. Não é... Não é um dos melhores itens do jogo. Mas o Dreamcatcher ele acrescenta algo muito bom na Orca. Dreamcatcher Treader Map. Isso eu quero. Dois itenzinhos da Orca. E... Eu vou pegar a bateria. Eu sei que o boss não vai ter. Mas tem uma bateria aqui pra quê, né? Tá ligado? Pra que não pegar? É... A Ivy tem umas vantagens e desvantagens. Eu acredito. Eu vejo um ponto forte e um fraco nela. Geralmente. Esse ponto de ter menos um coração. É um ponto fraco. Geralmente. Tipo assim. Se você estiver jogando de Judas. Eu já não gosto de jogar de Judas. Porque ele tem um coração mesmo. Tá ligado? A Ivy você sacrifica um dos seus corações. E eu não curto isso também. É... Mas... É um personagem bem interessante. Tá ligado? O ponto é. O Judas. Ele já começa com um coração. E ao contrário dela. Que você é obrigado a meio que perder esse coração inicial. Eu não curto muito isso. E algumas vezes vira muito sem querer que você tá passando. E pegar um coração e... E você tá sem o item pra retirar a vida dela. E ficar ali só assistindo ela. Beleza. E agora? Vamos embora. Vamos embora. O que que temos na sala de item? Ok. É um Tears. Monstro. Tudo bem. Eu geralmente esqueço de olhar isso. E é bom. Verifiquem. Sempre que vocês conseguirem verifiquem isso. É. Tem alguns lugares pra ter a sala secreta. Eu acho. Eu duvido um pouco que esteja aqui. Mas eu não vou olhar por esse... Por esse ângulo. Porque... Não vou olhar por aqui. Vai. 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 Atira. Agora. 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 Aí. Não foi. Tá. Um. 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 Two. You. Um. Esse aqui é que. Um. Que pode hanter. Um. Um. O que é isso? Agora. Cara, eu vou flipar, mas eu vou pegar depois o papo, assim que possível, quer dizer. Ou não, mas tudo bem, a gente finge que sim. Mas cara, a Lundis pediu a Tenta de Eve e é uma personagem, no geral, ela é uma personagem interessante, mas eu não gosto dela. A Tenta de Eve, ela é uma personagem que tem um pouco o Tears, um pouco dessa aqui, que tem o Tears, tem uma decência. E a outra coisa, eu não gosto muito dos glóbulos de sangue que ela toma. Eita jogo, não lavou do nada. Eu acho que esse monte de cabelo é bem pesadinho, não sei porquê, eu acho que só com ela que tá lavando isso. Eu seguro que até a Bethany tem um monte de cabelo. Tá aqui o boss, vamos no boss primeiro. Ai, não era bom ter ido no boss. Ah, não ia ter... é, deixa eu ver. Não ia ter um negócio. Cara, Peer é bom pra caramba, velho. Ah, tem que... opa, aquele aqui é trinque de legal. Ele só não flutama bem com o Keeper, né, se não me engano. Ele não dropa mais de uma manhã, não, eu acho que... Ela é atórdica, mas ainda assim salva bastante, velho. Beleza que eu tomei esse dano. E bad cat? Ah, mano. Vamos pra lutar aqui, cara. Eu acho que eu queria muito esse demarque. Calma aí. Talvez o pacto continue ativo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos correr na loja. Vamos correr lá na loja. Só uma secreta pode estar aqui, né, super secreta. Não tá... Pode ficar assim, não será? Pode estar aqui. Ok, não tá ainda. Aqui? Não. Aqui não poderia estar, calma aí, animal. Aqui? Aqui. Vai, ideal. Enjanto, ok? Will of Fortune, Danvers. Will of Fortune, Infected? Hum... Tá muito bom. Não vem. Cara, ainda tá aberto entre atos, gente. Não sabe se tá aberto ou não. Eu espero que esteja, porque eu quero aquela demarque, velho. Demarque é muito bom. É sim, não é muito bom não mesmo. Ele acrescenta um soul heart. É soul heart não mesmo. Aquele coraçãozinho maligno. Maligno. Pita, ah... Ah, pelo amor. Agora eu mesmo tinha que ele estar aberto, mas tudo bem. Qualquer coisa, deve ter algum fogo pelo andar aí. Eu entro na sala de penitência rapidão. Pelo amor de Deus. Ok. Vai aqui. The Lovers. O que é que é isso aqui? Ah, não tem. Pera aí. Dá moedinha. Não quero estourar isso aqui não. Ah, tem uma aqui. Eu quero gastar isso aqui, agora. Não é a melhor, mas... Já tá. Parts, aliança e humanidade. Caramba, o melhor é isso. Eu quero que venha logo o Petrified Pupi, velho. Por favor, venha o Petrified Pupi. Venha, 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 venha logo. Venha, Petrified. Ah, não vai vir, cara. Já tô vendo. Que triste, cara. Não vai vir o Petrified Pupi. Vai demorar, tá, gente? Isso daqui demora bastante. Mas, mano, não é bom pra caramba vir o Petrified Pupi aqui. Pra dar uma limpar. Olha só o Heart. Só o Heart é bom, mano. O Heart é muito bom. É, gente. Tá meio estranho com o Coratão. Ainda tá bem bugado. Não é um bug visual, tá? Aquilo ali não é... Opa, mais moedas. Tudo bem. A gente não vai conseguir comprar alguma coisa útil na loja agora, mas... Já tá bom. É, a parte triste não é porque eu não vou conseguir pegar o Pacto. Eu não sei nem se tá aberto ainda, tá ligado? É, tudo bem. Tudo bem. Isso aí a gente não tem problema. Lá vamos nós, mano. Pegando três horas e meia de moeda. Assim, o Soul Heart a gente tá bem... Tão com o Coratão... Não... Coração diferente, vamos falar assim. É, ah, mas ele conta com o coração completo. Putz. Tá, vamos ver se tem só partes. Tá bom. É, tá bom. Tá bom, tá bom. Não sei se o Pacto tá aberto ainda. Se ele tiver, eu sacrifico o coração, velho. Tá aberto, pelo amor de Deus. Dá esse daqui. Ah, a gente não tem bomba. Pô, Dead Cat The Mark, velho. Triste ter perdido isso. Tá bom, vambora. Vamos ver o que tem na sala de item. Ok. Não é bom. Eu vou deixar. Vou ignorar. E o boss é chato. Então, é só um atrás do outro. Que é ruim, velho. Tá, tem uma sala enorme, velho. Eu quero usar essa aí, só partes, né? Que ela fala enorme ali. Espero que tenha bastante inimigo. Se não tiver, eu vou ferrar. Tudo bem. Também. Relevo. O dano não tá... O dano tá bom, na realidade. É que esse inimigo é chato mesmo de morrer. É ok. Não tamo mal, não. Ok. Não é uma sala das maiores ou melhores. Pelo amor de Deus, velho. Podia me dar alguma coisa mais decente. Eu iria pro coração normal, né? Sou o Heart de preferência? Pô, usei aí. Cara, minha internet tá lá errado. Amigo, pode morrer. Amigo, obrigado. Eu não ia atirando nos cogumelos, porque eu tô feliz, não. Eita, piga, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eita, pica, pica. Ups. A sala é chata, né? Os inimigos é chato, mas a sala é legal. Eita, mata esse inimigo, morre. Se joga no fogo, se joga no fogo. Isso é tão legal. O fogo é legal, mano. Vai lá no fogo. Isso, morreu pra mim. Pega a dedo. Legal, legal. Vai, legal. Calma aí, calma aí. Vamos na sala de atendimento. Ô, caramba, o que eu vim na sala de atendimento? Tá bom. Tô me questionando agora também. Foi deligidíssimo, né? Não é um nível de inteligência. Tá, não tá aí aqui de jeito nenhum. A gente tá com esse coração de podre, só que vocês não tão vendo, porque alguma coisa arrugou pra caramba. Não sei porque ele tá mostrando como se fosse meio coração, só arte. Mas a gente tá com o coração podre. Ele é legal, ele é meio forte até. Pera, pode tá aqui, velho. Aí, tá aqui, meu. Eu acho que eu não quero passar essa sala, velho. Eu não sei. Porque algumas vezes o jogo joga muita sala arriscada, assim, pra você jogar pra perder coração mesmo, tá ligado? Tem sala do Ice aqui que eu só falo, mano. É sala pra perder coração. Não faz sentido. Eu podia até passar vir uma sala extra, pelo menos, né? Essa coisa que eu tenho bomba e eu tô com o mod adaptado, calma aí, velho. Não tô enxergando nada, peraí. Vai, você me enverra também, né? Isso, agora sim, eu enxergo alguma coisa, que eu tô ganhando com o boss. Preciso é fechar a janela, velho. Vocês não tão ligado. Tá complicado enxergar. Mano, a run de Caim, de ontem, que eu gravei ontem, botei hoje, né? No caso, hoje é terça. Essa run aqui vai sair pra... Não, ele é quarto, animal. Essa run aqui vai sair sexta. Depois de amanhã, no caso. Cara, a run de Caim foi ingratada, velho. Eita, que daninho de necessário. Ah, não teve outro devil aqui, pelo amor de Deus. Mas dois são hearts, tudo bem. Vamos ver. Ok. Tamo feito, né? É. Calma aí, que agora a gente vai... Lutar contra o anjo do devil. Ele não aumenta a senha de impacto, mas é um anjo, né? Esse é o caso. Se a gente luta contra ele, a gente pode flipar, ó. Pronto. A gente tem dois itens poderososíssimos. Ih, ele ganhou a chave do anjo mesmo. Que interessante. É, agora a gente não tem coração, né? Mas é isso aí, a gente pensa depois. A música da boss fight dele é do... Do Mega, curioso. É o mod que fizeram. Isso é... É, não é um mod ruim. Eu gosto bastante dele, na realidade. Cara, eu queria pegar o PHD, velho. Mas não vai dar. Não, dá pra... Não, dá pra pegar, dá pra pegar, eu acho. Eu só tô me forçando a barra mesmo pra não ter coragem de voltar tudo. Tá, coração não temos mais, né? Ele comeu o último coração vermelho que eu tinha. E a gente precisa de help. Agora é outra ponta, né? A gente precisa de help urgentemente. Help ups necessários. Eu não sei se necessariamente necessários, né? Agora a gente tem uma das... Do negócio mais poderoso do jogo, que é a Moon Knight. Mas, tudo bem. Aqui dá três rodadas, tá? Pra não me engano. Eu quero matar. Aqui explode também. Todas explodem. Seu fofo. Aqui são três rodadas, se eu não me engano. Então vale a pena fazer. Eu queria um Soul Heart, né? Acertei ele. Acertei. Eita. Saiu o tiro torto. Pera aí. A Moon Knight é 360 do personagem. Não é tiro fixo. Pode tirar assim, ó. De ladinho. Ela pegou o PHD. Tem mais alguma coisa que a gente tá aquecendo? Essa louca é super secreta. Eu não sei se é a faca. Calma aí. Vamos ver. Vou ficar espacindo igual o tonto aqui. O meu dedo é o cogumelo bater. É, tá, tá. Apaga a pele. Apaga a pele. Tá bom. Eu queria um ban. O Dark Ban. Ia ser bem legal pra comer o coraçãozinho pra mim, velho. Pegue esse item também. Não é tão inútil. Tudo bem. Ah, esse dia. Ah, verdade. Agora tem a pilulação positiva, né? Speed up. Hang up. Olha aí. Que legal, mano. O speed já tá no palo. Cara, onde pode ser essa sala super secreta? Cara, geralmente eu coloco perto do boss e já era, velho. Eu não vou procurar tanto assim, não. Pode tá aqui, tá ligado? Mas eu não sei se tá também. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não quero ficar usando a faca o tempo todo igual o tonto. Mas é uma bomba. Não tá aqui. Aqui não pode estar. Na sala da direita. Se não tiver, vai tá lá atrás. Nossa. Parece que tá nessa sala. Tá, tá aqui. Opa, Blackheart. Meu Deus do céu. Não para mais. Não para mais. Ai. Ai. É 10 segundos, se eu não me engano. Olha legal isso aqui. Ele pode dar item legal. Ele pode dar algumas coisas, tá? Por isso que é bom usar. Cocôzinho nesse jogo é que vocês não sabem. Tem gente que não sabe o poder do cocô do Ayrton. Meu Deus, que frase estranha. Mas tem gente que não sabe o poder desse item do Ayrton. Você saiba. É uma das coisas mais poderosas que pode existir. Vamos ver o que temos. Revele. Ok, não. Ele tem ruim. E o bote é cá. A parte mais triste é o bote que tanto faz, tá ligado? Eu não me importo tanto em ver qual bote que é. Porque não é um bote tão... Descobrir qual é o bote é meio menos, tá ligado? Cara, eu tô bugado com a minha vida. Porque eu não sei se tá certo. É curse of... Não saber se a vida tá certa. Eu não sei, inglês. Mentira. Saber eu sei. Eu sou ruim, mano. Ah, chuca. Palavrão. Não, eu não vou, eu não vou cancelar assim. Pelo amor de Deus. Vamos lá, jo. Não confira comigo, meu coração. Não faz isso, não. E aí, aqui tá triste a situação. Tá pouco, meu. Nossa, que sala chata, Deus. Parece que é a pior sala que pode existir. Eu tô correndo de lutá-lo também. Meu Deus, do cabelo dela tá bugado na água. Nossa, não sei como tá lagando. Não tá lagando tanto. Eu acho que o cabelo desbugou. Geralmente, Flooded Caves. Já Flooded Caves é um lugar meio mal otimizado no ar. Cheio de mod ainda. Eu fico com 30 FPS em sala grande, tá ligado? Não tô doando. É porque eu tô lotado de mod mesmo. Acabou o cenário? Eu não sei. Cara, é horrível que tá sala grande assim, velho. Ah, eu peguei sem querer. Eu consegui destruir sem querer. Tá 44 FPS. Mano, tá fogo. Flooded Caves é o pior lugar de área daqui, velho. Laga. Primeira coisa, laga. Já começa por aí. Laga. Entendeu? Flooded Caves, laga. Esse é o ponto. Um monte de gente viu um lugar que é laga. Tá ligado? Esse é o problema, tá ligado? Pra mim é um problema, no caso. Eu não sei pra vocês. Mas eu não gosto de laga, não. Assim. Não quer dizer que o meu PC seja poderoso. Mas eu não gosto de laga, não. Aqui, dois itens horríveis. Calma aí. Pode ir. Aumentar a cena de pacco aqui. E destruir esse carinha, né? Aumenta. Olha, mano. Estamos com 999 ainda, hein? Quem será que vai ser... O personagem que vai fazer eu remover esses 999? Mas eu acho que vai ser o... Um personagem. Não posso falar, cara. O Slay pediu um personagem bem complicadinho. Mas vai ser aquele personagem. Eu não duvido de nada, tá? Tem um personagem mais complicadinho que tem, né? Não gosto tanto deles. Que é melhor o Slay do Polio, um interno de bicho. Pra mim jogar. Talvez, mano. Não saia tão cedo esses vídeos. Talvez eu planeje Death's Hells. Não é mentira. Pra fazer antes, sim. Mas do mesmo jeito, são um personagem muito complicadinho. Mas eu não gosto muito deles, não. Tem uns ali que... Mano, tem dois ali. São dois, né? São três que eles escolhem. Dois que ele escolheu já que ele não morrer. Só de ter visto. De ruim. Um personagem muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. E é isso que me deixa mais triste. Que é um personagem que eu... Eu gostaria que ele fosse mais legal. Cara, são personagens que o povo leva muito como challenge também. Não quer dizer que o personagem é um challenge. Mas o que temos embaixo? Data Miner. Nem ferrado. Eu nunca peguei esse tempo. Pronto. Pronto. Aumenta mais chance de impacto. Mata esse fichinho de bônus. Ponto. Bombas infinitas. Tarde demais, né? Tudo bem. Traz daqui. Vambora. Vamos dar um chute assim. Antes de passar a sala secreta. Não. Não vai estar aqui. Eu não sei nem o caminho de volta. É, não estaria aqui. Será que está aqui? Realmente está. O pessoal. Não. Tudo bem. Está aqui para a esquerda? Acho que não. Direita aqui? É, direita já fui. Aqui não pode. Aqui pode estar. Ah. Pelo amor de Deus. Não vai gostar. O que temos ali? Por que é a time não? Cara, eu não quero, velho. Quero só sair daqui mesmo. Vambora. Não é um item muito confortável. Nenhum dos dois ali não é muito legal. Forgett Minal primeiro. Primeiro, é um item difícil de pegar. Está ali no meio. E o Forgett Minal é uma pílula útil para mim agora. Porque é um runo decente mesmo que eu quiser ficar arreditando andar, tá ligado? Porque eu estou com um item bem forte. Para baixo, para a direita. Aqui, calma aí, calma aí. Cara, eu geralmente evito essa sala mesmo. Preciso passar, né? Cara, pode estar aqui. Verdade. Acho que está aqui essa. Para cima não está, né? Tem sala ali para cima. Está aqui embaixo, velho. Ah, não. Não vou passar essa sala não. Para pegar por secreto. Pode ter alguma perdão e pela? Pode, mas não vou querer não. Não estou. Não tenho vida para isso. Olha, já veio o velho. Olha, beleza. Então, me dando para o velho. Toma. Morre, velho. Pelo amor de Deus. Tá, pega o Hellfuck. Porque a gente vai ficar com um coraçãozinho a mais ainda. Não vai perder muito. Então, vamos garantir um coração a mais ainda assim. Eu não vi o Dreamcatcher. Pelo amor de Deus. Olha, está vivizado. Vem na minha cara assim. Não é o Dreamcatcher. Não é o Dreamcatcher. Então, mata esse boss. Ok. Strength. Eu achei que era Strength invertido. Mas é Strength. Como é o Strength? Não é uma carta ruim. Opa. Eu gosto de abrir esses baú, tá? Eles podem me... Veritem. Tipo esse. Aça ao céu. Aça ao céu. E as modernas. Verdade. Pessoal. Pessoal. Caramba. Até agora nenhum inimigo. Ah, tá. Obrigado. Ainda veio um dos piores. Matei. Mano, a faca da... Mother... Mons Knight é forte, mano. Quem negar é triste. Mons Knight é um dos itens mais fortes do jogo. É chato pra vários inimigos. Tipo, nesse caso aqui. Pelo amor de Deus. Dois hits. Cadê o meu I-Prem? Ah, tá. Agora foi besteira, mano. É muito inimigo, cara. Saca muito inimigo. É chato. Não é monstro? Knight é muito forte. É monstro, cara. É um item muito forte. Papinha da unha. Zeke. 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 Porque Zeke, velho. Slash, slash, slash. Ok. Cara, pelo menos é com Joy mesmo. Não gostei muito não do it. O de Bart não. Assim, no geral, os dois pets aqui que eu tenho não estão mutantes. Ele, no último início da Rook, é um tiro extra. Mas agora, meio pro final é meio triste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, jogo. Vai. Aê. É isso aí. Desculpa. Entra aqui. Meu amor de Deus. Nada útil, cara. Olha isso. Tá bom. Pelo menos eu não gastei as coisas inúteis. Eu vou esperar o Brinton acabar. Mata esse. E esse aqui eu vou matar agora. Oi, mano. Olha ele bonito. Vamos lá. Entrando. Opa, mais dois. Pílulas. Range up. Pelo amor de Deus. Para de usar isso, animal. Infested. Infested. Mais um range up. Eu tenho que parar de range up, mano. Porque olha isso aqui. A vaca tá indo embora, velho. Tá. Não tá tão longe não. Eu pensei que estaria maior. Mas ainda assim. Tá bem alto, tá ligado? Para a faquinha. Bom, os knives, tá ligado? Mas é selfie, cara. Tem impacto, tá ligado? Nem isso é o problema. Não tem agora, velho. Não tem onde eu sacrificar esse coração, velho. O que eu usei é strength? Apertei o que sem querer? Tá bom. Vamos seguir. Eu esqueci. Cara, mas é... A gente vai de Aida aqui? Não dá para ir a Mega, hein? Mega não dá. Mesmo que a gente tenha as Devil Keys, eu não quero usar elas, tá ligado? Para o Mega. Eu nem usar esse modo de Devil Key. Eu só esqueci mesmo que ele existe. E eu deixei ele adicionando. Ai, droga. Cara, sem prever o golpe desse inimigo, é muito chato. Não dá para prever, tá ligado? Eu não quero perder tanta vida. Eu estou tomando muito hit de necessário para inimigo, que eu já sei de viar, tá? Esse é o problema. Eu sei de viar desse tipo de inimigo, mas é chato, tá ligado? É necessário. Ranger. Mais range. Não estou pegando por nada também. Eu não devia estar pegando esses itens de range, mas ele está com muito alto. Estou aceitando que eu fiz besteira agora, mas do mesmo jeito. Ah, vai explodir também. Não, dessa vez eu nem vi, velho, que era explosivo. Dois explosivos, é triste, tá? Explode esse, esse, esse. Tá, tem bastante coração. Vamos ver, velho. Por enquanto, estamos bem. Estamos bem no meio do que possível, né? O The Strength, sem querer, é complicado. Vamos procurar a cartinha, a lendária cartinha do ar. E aí a gente vê a situação. Ok. Ok. Bastante moeda, mas não vai surpar nada, velho. Tá muito ruim. A gente vai ter que entrar na sala de item na loja. Ok. Tá. Tá, o que tem uma atrás? Um pom. Cara, mas dá pra fazer o conjoin, hein? Vai. Ok. Sou heart, eu quero saquinho também. Saque é bem legal. Aproveitando, me dá uma chave? Vai me dar a chave, né? Ah, me dá. Ok. Um pom eu não quero, cara. Quero dar a bateria. Presente? Eu não vou comprar o presente, sim. Vou levar ele ali na sala de... Essa sala aqui, ó. Plá. Presente. Ok. Não deu nada. Tudo bem. Então, isso aqui. Não tem uma atrás de você. Nada, né? Aí, conjoin, três faquinhas, menos dano, Nesse, três faquinhas. Pelo amor de Deus, senhor. Dois itens. O de trás é legal. Mas Libra é muito ruim, cara. Libra é horrível. Porque ele troca como se fosse itens aleatórios. Ele vira tipo All Stats Up pra sempre. Ele pega... Ele considera tudo como All Stats. E eu não gosto disso. Vamos girar um pouquinho? Ok, tá. Tarde demais, né, Joron? Tá, vamos estourar, velho. É, continua ruim, hein? Acabou, pelo menos, a loja. Sala de item horrível. Tudo bem. A gente releva. Ah, é sério que eu fui empurrado pra cá, pra dentro? Mas tamo vivo, né, velho? Esse é o ponto. A Randon tá decente, mas tamo vivo. É isso que importa. Eu tô com medo de... Cara, o bicho que pula diretamente em mim é meio fogo, tá ligado? Eu não gosto muito disso. Dá uma olhada. Tipo, ele pula direto num lugar, tá ligado? Óbvio que eu tô com mod de... Pra prever isso, mas não é um jeito. Tipo, eu não gosto muito desse tipo. É meio chato. Vamos falar assim. Hum... Sala de aqui. Ah, beleza. A faca voltou e estourou. Hum, pílulas. Vamos usar tudo. Help up. É, é um... É impet, né, então. Impacted. Impacted. Help up também. Impacto, né, amigo? Tem jato. Então, vambora. Bota lá pra baixo. Jesus, bota. Ai, não pega coração. Não sei, eu podia pegar um, no caso. Mas não quero pegar. Pera aí que tá. Cara, eu tô... Eu tô torto com essas facas, velho. Eu tô muito torto. Eu não sei por que eu tô pensando que a faca central é a do lado, velho. Não sei que eu tô errando aqui, cara. E não é difícil para analisar que a faca central não é a do lado. Cara, cadê a... Agora eu percebo uma coisa. Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a caveira? Tá, tem sala que eu não vi ainda, né. Pode estar por aqui. E a gente tá com mod ainda. Eu tô com mod, mano. Eu tô com preguiça de ficar tirando mod. E até eu procurar... Mano, ou eu tiro todos os mods em sala um a um. Ou eu arrumo. Ou eu coloco, tipo, um só. E eu coloco, tipo, os específicos, tá ligado? Mas no caso aqui eu esqueci, meu. Eu não posso... Ah, rapaz, espera isso aqui. Vamos pegar os corações. Não dá para certificar o coração. Não tem um endidinho de coração. Não tem qualquer coisa. Eita, meu dano diminuiu. Eita, meu dano caiu. Que? Ah, tá tudo bem? Mais seis. Meu Deus. Espera aí. Tá bom. Tá longe. Pera, geralmente tá nessa sala, velho. Cadê o The Food, velho? Oh, Mago. Tá, mano. Agora a gente não vai usar tantas moedas? Tudo bem. Até ajuda um pouco os inimigos. Tá... Os inimigos, meus aliados, tá atirando certo. Então tá aqui. Tá aqui. Olha aí. Caramba, velho. Onde tava? Cara, esse inimigo dá um rollozinho, velho. Ah, não é possível que eu tomei ainda. Tá, quebra isso. Não vai ver outra caveira de bônus. Vem. Não precisa enfrentá-la. Vambora. Caramba, veio outra ali em cima. Vamos ver o que a gente consegue... Cara, eu tô perdendo... O quê? O que eu perco o dano do nada quando eu tenho que... Rock Bubble não funciona assim. O que que tá acontecendo, droga? Me explica. Tá bom. Calma aí. Eu quero levar esse item aqui. Tá, vambora. Loja acabou. Sala de item acabou. Tem um pacto que a gente vai poder entrar. E uma... E um Botwork que a gente vai poder entrar também. Não quer dizer que é muita coisa, né? Coisa meio azeda. Ah, é o pé da mãe normal, parece. Pega Polaroid. O que tem aqui? O que tem aqui atrás? Oh, Twisted Pair. E o Incubus. Ah, não é possível. Pega esses dois aqui logo, mano. E gira aqui. Ele já era. Incubus e Twisted Pair. Ah, uma, velho. Não. Isso aqui foi bom. Tá. Isso aqui é legal. O que que tem atrás? Pop. Pop é ruim. Não é bom. Não é bom. Tá, dá pra pegar esse aqui. Gira e pega esse de bônus e vambora. É bom. Não foi ruim, não foi ruim. Sinceramente, foi uma... É, o único problema é que ele fica pra trás, né? O Incubus. Mas do mesmo jeito ele atira pra tudo quanto é lado. Não tá atrapalhando em nada. Tá ótimo. Para. Não coloca aquele ciclo. Ah, calma aí. É, ficaria interessante. Mas eu gosto que eles persigam, tá? Melhor. Não dá uma... Cara, eu não sei o que eu tô perdendo vida ali, tá? Tô em dúvida... Vida não, tô perdendo dano. Tô em dúvida também. Tá bom. É, Polaroid, né? Quando a gente tá com o coração a menos. Ah, Joker. Já dá pra entrar. Ei, foi mal. Ah, tá bom. Agora é. É, Dead Sun? Não. The Chariot? Ah, aqui. Dá pra usar já também? Aqui, ó. The Chariot. Aê! Dark Matter. Muito forte, velho. Dark Matter é legal, Dark Matter é legal. Ok. E agora... Dá pra gente estourar isso aqui e pegar o baú de aquele item ali, né? O Joker eu vou usar no próximo andar já, eu acho. Não sei. Calma aí, respira. Calma, Justice invertido. Pera aí. Usa Justice aqui, tá invertido. Dois. Ok. Oh, caramba. Eu tô acostumado com outra coisa, né? Isso não. Eu não tenho um D6, né? Eu não tinha um D6. Calma aí. Vem um Dagger normal, vem. Tá, eu tenho um D6. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Esqueci, cara. Calma aí, calma aí. Dá aí o item. Dá logo seu item, dá logo seu item. Vai, dá seu item, dá seu item. Eu sei o item, item. Eu quero item. Isso não é um item. É, 25 minutos. Filho, vai. Valeu. Ok, isso é legal também. Roda isso daqui. Roda. Pronto. É isso que eu posso. Eu posso fazer isso. Posso dar o flip e... Ele não é um Junior. É só meio triste, né? Isso é um... Oh, meu Deus. O que aconteceu com a minha build? Tá bom, entendi. Foi horrível a ideia. Tá bom. Tamo com um caos. Hierophant, tudo bem. O Hierophant. Eu não gostei. Eu vou... O que eu faço agora? Meu Deus. O que eu faço, velho? Eu vou entrar na sala de... No momento voando a gente está, né? Cara, ele perdeu muita coisa boa, velho. Ai, que bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá o... Volta ao normal. Dá o pentagram. Não vou perder. Eu não vou pegar esse Dow Junior. Nem ferrando. Calma aí. Deixa eu tirar aquele... Aquele sinal de erro. Porque ele mostra... Irro de alguns mods. Cara, eu perdi uma Hierophant, né? Toda que eu percebi. Mas tudo bem. Melhor do que deixar aquilo... Ah, eu podia ter marcado a imagem da Hierophant. Agora eu me senti meio burro. Mas tudo bem. Look up. Look up! Tudo bem. Mano, estamos ótimos, velho. É... Ok. Paca pra tudo quanto é lado, né? Olha isso aqui. Olha isso, cara. Não, vai dar pra dar uma limpada na sala, hein, velho. Deixa eu ver uma carta ali atrás. Deixa eu ver o que tem de carta. O que que veio? 26 minutos. E eu olhei numa carta. Mas tudo bem. Não é útil, não. Cara, o único problema mesmo é o coração que está faltando mesmo. Nem tudo bem, tipo... A gente já fez umas piores, como vemos, em vídeo. Tipo aberto, mas não tem nada útil ali dentro. Vamos ver o que que a gente ganha. Tá bom. O balzinho meio chato, mas tudo bem. Eu olhei sem querer. Costume de olhar. Virou costume de olhar mesmo. Geralmente não olho. É engraçado. Ah, é. A Siren. Ela atira pra gente. Ela manda nos pets pra gente, né? Ela é o King Pet. King Pet. Beleza. Ela é... É meio que a... É... Ih, dos petzinhos. É interessante. Ah, uma desçana. Pera. Vamos lá. Eu vou pegar esse coração aqui, porque eu sei que eu vou perder no próximo impacto. Entendeu? Muito bom esses roaming peers. Eu queria que tivesse pra gente agora aqui. Mas eu sei que não tem, porque a gente é sortudo, entendeu? Esse é o ponto. A questão é o oposto. A gente azara pra caramba. Mas, mano. Esse roaming aqui tá ajudando, velho. Mas tem. Eu sei que um... Um lado do... Dos dois aqui, que é o... Do Stead Fair. Dá menos dano que o outro. E eu tomei dano pra quê? Tá bom. Mano. Eu odeio o run, que eu não consigo ver onde eu tomei dano. Isso aí me dá um pouquinho de olho. Cara, eu nem vou levar essa carta agora. Meu Deus, cara. É, eu acho que eu devo ter tomado dano com o Maranhinho, né? Meu Deus, tá bom. E dá o pior que errado agora. Tô com faca, com... Nossa, tô com o Merrato pra caramba. Pra tá nessa sala, velho. Mas eu tô mesmo, brincando que parece. Cara, é muito bom essa faca que persegue, velho. Eu encontro todo. Ah, não dá pra dar dano. Não, é que o mod ele tá dando. Não, tá pegando. Ah, tá. É só tiro. Ah, esse aqui. Mod. Sacanagem. Que é só tiro mesmo. É só tiro mesmo. Ai, que triste, cara. Meu Deus. Tá, sala B enorme. Com os piores inimigos. Tá bom que não tem mini-boss aqui, pelo menos. Cara, a gente podia ir no Hush. Mas é que a gente tá tão pouco coração, velho. Tá ruim a situação de coração aqui, né? Se uma run mais decente, eu teria mais coração, Instagram. Ah, mano. Esse bicho é que tá... Mata ele, cara. Só tem que esperar a mão dele ser. Ô, criança. Vamos. São duas ainda. Vamos, vamos, vamos. Não tem tempo não. Aí, obrigado. Rápido, fácil, fraco. Blackheart, mais... Mais coração, mais Tears. Ok. O que que temos atrás? Depth List. Boca pro velho, ó. Cara, vamos pegar esse aqui. Porque eu vou conseguir um help up agora. Se não, eu nem pegava. Vambora. Eu posso olhar cinemática agora, mas eu vou ver a cinemática só pra ver o coração mesmo. Porque eu não tenho motivo. Eu já sei que tem o coração aqui, já era. Hum, tem de finder. Sim, tem é legal. Ok. Tá bom. Antes que você pergunte por que que eu tô pegando, eu tô tonta. Assim, literal, eu sou tonto. Não tem motivo pra mim tá pegando real assim. Se eu for ter separado pra analisar, não muda em nada. Porque se eu... Eu... Se eu coloquei o dinheiro, ele vale. Tá bom. Não tem muito, muito. Fazer não. Meu Deus. Tá bom. Espero o bicho chegar perto da Routi. Aí, pronto. Cara, meia, tá... Mano, esse tiro pra tudo conter lado, tá incrível, cara. Sorte que tem controle, tá ligado? Se não tivesse, não ia ser bom, não. Olha aí. Vou te estourar só pra... Paco. 95%. Cara, se eu perder esse Paco, eu surto. Eu não sei como que faria sentido eu perder o Paco. É. Cara, até de lixo. Nessa situação aqui, vai ser meio meme, tá ligado? Sejamos realistas. É meio complicado. Cara, nem atirei, velho. Outra vez, acertamos. Ganhamos uma moeda. É legal quando você ganha status, né, jogo? No geral, assim, é bem legal. Esse lado aqui, ó. Mata esse. Depois esse aqui, ó. Plow. Aí, conseguimos. Status. Dano. Ok. Aumento de dano. Gostei. Esse aqui não tem como acertar. É muito. Ainda tomei hit. Legal. Cara, por que que eu quero o Paco? Agora que eu pensei, velho. Um coração eu não tenho direito. Ah. Essa situação realmente não tem coração. Beleza, jogo. Sacanagem de sala, né? Ah, uma Troll Bomb bem no meio. Eu tomei outro hit, né? Essa sala é sacanagem. Meu Deus. Eu vou ver o que tem ali, mas eu sei que não vai acertar nada. Não tem coração. Ok. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Não adianta nada, velho. A gente não tem tanto coração pra isso. E a gente tá basicamente no último andar. Eu entrei certo. Eu entrei. É, vamos lá. Hum, ok. Cara, tá pra direita, velho. Não é possível ter na esquerda. Ah, legal. Ó, aqui, bottom é essa hora. Mas tudo bem, mano. Eu te aceito. Eu te aceito, irmão. Ó, aqui, bottom é muito bom. Tá, ele é bem forte. Pegamos? Oi? Tá bom. Como que pegamos? Tá bom. Não, eu tô aceitando assim. Pegamos. Tá bom. Podia vir um deck certifique. Sinceramente, mano. Podia ser legal. Mas tudo bem. Estácos. Estácos. Ah, eu tô com coração a mais, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma sala pra se ter que tá coração. Vou ter primeiro. Porque eu sei que você não é o seu primeiro. Vou ter em segundo. E por causa das aranhas, eu tenho que matar uma aranha por meio. Aí assim, ó. Tem um ar pra perder coração. Coração, peraí, velho. Tem um negócio aqui que vai perder coração. Nossa, que incrível. Peraí. Vou passar nessa sala também. Pra não ficar faltando. Tá aqui, ó. Pau. Valeu, jogo. Perdeu o coração. Tá aqui, mano. Mais range. Mano, a gente tá com muito range, velho. Por que eu tô indo pela direita, velho? Eu falei que estaria... Eu tô indo na esquerda. Eu falei que estaria na direita. Deu certo? Deu certo. Vem que eu pareço. Já que respondi, velho. Ué. Mas a gente acertou, cara. Ah, tá. Dropou lá atrás. Eita. Ah, mano. Os bichos atiram primeiro. É complicado quando todos atiram juntos. Caramba, matamos primeiro aqui. Tá, matamos. Mas não bem primeiro. Primeiro e primeiro. E a gente ganhou uma chave por ter matado ela aí. Hum. Tatei. Calma aí, jogo. Estou atropelando as coisas aqui. Pera. Tá. Aqui a gente não tem mais... Mais tanta coisa, né? Só vou pegar as coisas aqui. E... Vambora. O cozão. Ele mesmo. Aí a gente limpe esse aqui agora. Plau. Matou pequenininho, cara. Olha que ótimo. Quando eles spawnam um bichinho assim. Deve pra eles ter spawnado. Mas eu cheguei perto, né? Minishard. 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 Sou of Lilith. Vou troco. Caramba, eu não acredito justamente no segundo que foi lindo. Nossa, que perfeito. Tá na esquerda, né? Explosivo. Explosivo. Caramba, isso não funciona direito, né? Qual que é a situação? É, eu jogo uma faca com bomba. Tudo bem. Vai servir. Vai ser engraçado. Cara, eu esqueci da faca com bomba, né? Mas tudo bem. Tá, aqui na situação eu não ia conseguir pegar nunca. Meu Deus. Cara, isso aqui tá lagando até. Meu Deus, isso é muito bom. Eu peguei isso, falando isso. Estou impressionando um pouquinho também. Ok, clipe plan. Tá, 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 acertei. Pelo menos isso acertei. Mano, é esse... Não, não, não. Lembra que se é delírio eu não vou querer. Eu não sei que o delírio é muito chato. A gente tá fazendo o tempo todo. Consegui me spunt. E meu dano tá incrível. Bom. Obrigado a todo mundo que assistiu. Amo todo mundo. A todos vocês. Eu não vou fazer um delírio. Agradeço a todo mundo. Tchau. E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem.